Sou obrigado a pagar 10% em bares e restaurantes? Um vídeo viralizou nas redes sociais, onde um jovem questiona essa cobrança dos estabelecimentos. Eu não sou obrigado a pagar a taxa de serviço. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. A questão não é não querer pagar. A questão é que pra gente pagar a taxa de serviço, os 10% do garçom que eles falam, tem que ter dois méritos. Eu tenho que ser bem atendido, e eu tenho que estar com dinheiro. E as duas tem que andar juntas. Se eu for bem atendido, mas eu estiver sem dinheiro, eu não tenho como pagar os 10%, querido. E às vezes, se eu estiver com dinheiro, mas eu não for bem atendido, eu não vou pagar pelo péssimo atendimento. As pessoas querem entubar esse negócio, parece que depois de um tempo pra cá, pagar a taxa de 10%, tipo, se virou obrigatório. Há um tempo atrás, eu fui com uma amiga minha no Habibs. A gente sabe, quando a gente já vai no Habibs, é que a grana tá curta. Na época, a esfirra era 99 centavos, a gente vai, ó, eu tô com tantos reais, dá pra comer tantas esfirras. Pedimos a quantidade de esfirra que é só nos fazer nós dois. Na hora da conta, eu chamei a menina, falei, Silvio, meu amor, vem cá, por favor. Ela veio até a minha mesa. Eu falei, então, meu amor, você tira os 10%? A ela, só um momento. Gente! No meio do restaurante, eu peguei ele, que foi? Ela, tiraram os 10%. Ele falou, calma aí, rapidinho. Ele veio andando até a minha mesa, ele, em voz alta, o que que foi que desagradou no nosso atendimento? Eu, na mesma hora, respondi, não, não desagradou nada, não. É que eu realmente tô sem grana. Mas só que pra você ver como é que eles já fazem na safadeza pra constranger o cliente. Entendeu? Só que essa estratégia, ela sai totalmente pela culatra. Eles têm uma política do, se as pessoas se tirarem os 10%, comece a tratar mal. E eu não estou generalizando, não são todos os lugares. Eu estou falando de um modo geral. São coisas diferentes. Mas é assim, olha, trate eles bem. Em algumas situações, né? Trate eles bem. Tirou os 10%, trate mal. Parece que a orientação que recebem é essa. Eu não tô falando pra não pagar em hipótese alguma. Só que, às vezes, ou você foi mal atendido, ou você tá com uma grana curta. Só que, de um tempo pra cá, virou obrigatório. A ponto de, se você mandar tirar, virar um crime. Eu tenho outras situações com 10%, Entendeu? Que se esse vídeo tiver a parte 2, eu vou contando pra vocês. Mas não é obrigatório, gente. É uma taxa de serviço, a gente deixa se quiser. Inclusive, já entrei em lugares que era obrigatório pagar. Tá errado. Quem nunca foi a um restaurante foi persuadido a pagar uma taxa de serviço. Algumas pessoas não se importam. Mas outras não gostam nem um pouco, pois entendem que pagar pela comida já é o suficiente. É um assunto um pouco polêmico. Mas vamos aos fatos. Pois existem situações em que alguns restaurantes exigem 10%. Mas será que é certo? Vamos explicar tudo pra você, pois tem uma lei vigente que explica mais sobre o assunto. Se você é do tipo que fica constrangido no momento da pergunta do garçom, este vídeo é pra você. A taxa de serviço é relacionada a um acréscimo da remuneração do garçom. Segundo a lei, o garçom já recebe um salário mensal do proprietário do restaurante. Ou seja, o cliente não tem essa obrigação. Caso o garçom seja orientado a exigir o pagamento da taxa de 10%, o estabelecimento está cometendo uma infração. Se a insistência persistir, o cliente pode acionar o código de defesa do consumidor, pois o pagamento por parte do cliente deve ser feito de forma facultativa. Garçom que servem diretamente às mesas já recebe uma remuneração para isso. Mas por que nos sentimos tão constrangidos? Existe um aspecto psicológico, pois a gentileza é algo tão raro nos tempos atuais, que um garçom que trata você com tanta atenção e respeito merece um prêmio, mas não precisa se sentir constrangido e não recompensar, pois você não tem obrigação nenhuma. Se quiser pagar, não tem problema, pois cada um é cada um. Mas é opcional, não se esqueça disso. Se for pensar de uma forma mais racional, vai perceber que a gentileza deve ser o mínimo, e não o diferencial. Não existe percentuais mínimos de cobrança. A taxa deve ser menor ou igual a 10%. Tudo isso é previsto em lei. Mas existe uma forma certa de fazer a cobrança? A lei prevê que o restaurante informe com antecedência o cliente sobre a taxa de 10% e especificá-la em uma nota fiscal. Não deve ser exigida, mas o garçom deve perguntar se pode incluir na soma total da conta. Existe uma tradição da gorjeta em diversos bares e restaurantes de São Paulo. Uma relação de amizade e confiança entre clientes antigos e garçons. Neste caso, se você gosta muito do ambiente, da comida e do atendimento, não tem problema nenhum em mostrar a sua satisfação. Mas agora você entende que não precisa ser obrigado a pagar. Se inscreva no canal Triburbana e diga abaixo se você paga ou não os 10%. Até o próximo vídeo.